E ó, pra você que está aí nos acompanhando, o Dia dos Pais está chegando e eu tenho aí uma pergunta pra você. Qual é o estilo do seu pai, hein? Pois é, o nosso querido repórter Lohan Lima foi até o centro da cidade saber qual é o estilo dos papais sergipanos. E ele também foi em busca de inspirações pra você de casa presentear o seu papai. Lá na Elite Moda ele encontrou peças masculinas pra todos os estilos, tamanhos e gostos. Olha só! Chegando o Dia dos Pais e tem gente com dúvida de qual presente comprar para eles. Uma boa ideia que sempre está nas opções é a roupa, né? Mas antes de escolher, qual o estilo do seu papai? Ele usa mais roupa, mais assim, pra pessoas maduras, tipo, um ar mais responsável. E qual presente que você, de roupa, estilo de roupa que você presentaria ao seu pai agora no Dia dos Pais? Uma camisa pola acompanhada com uma calça jeans. Blusa e bermuda. E o presente que você daria pra ele no Dia dos Pais? Ou uma blusa ou uma bermuda também. Deixa ele ficar gatão. É. Sabe, ele usa aquelas bermudas praianas e umas regatas, sabe? Com a brasileirinha. Então é um estilo bem praiano que ele gosta. É. E agora pro Dia dos Pais, monte aí mais ou menos um look, uma roupa que você daria pra ele. Uma bermuda meio florida, com a camiseta regata branca, com chinelo de dedo. Branco também, que ele gosta. Ia ficar gatão. Ia. Ia ficar gatão. Ia ficar, ia ficar. Um coroa bem bonito. Você já percebeu que existem vários estilos de pai, né? E aqui na Elite Modas você vai encontrar um presente pro seu papai. Vem conferir comigo. São várias opções de presente para o seu papai aqui na Elite Modas, né? Realmente uma diversidade incrível. E quem vai falar mais sobre os looks e ideias de presentes é a empresária Francielle. Francie, tem muitas opções, né? Sim, a gente trabalha com todos os segmentos para o público masculino. Trabalhamos com todas as numerações do 36 ao 46 e na parte pulsada do 46 ao 56 também. Em jeans, tecidos, bermudas em sajas. Tem bastante variedade aqui. Gente, realmente os looks estão incríveis. Eu já dei uma olhada em alguns deles, mas a partir de agora vamos mostrá-los, né Francie? Com certeza. Agora o Giliard, o nosso modelo, vai chegar aqui para mostrar o primeiro look. Pode chegar, Giliard. E a Francie vai falar um pouquinho sobre ele. Então, a gente trouxe uma proposta para sair do básico, do tradicional, que a maioria dos homens tem um pouquinho de medo de arriscar em novidades, principalmente na combinação com estamparias. Então, como a gente mora numa cidade praiana, o verão está se aproximando da nossa próxima estação depois da primavera. A gente trouxe aqui uma bermuda em saja, na cor verde, com uma camisa gola careca, com estamparia que remete à praia. Então, é um look que não vai ser um look tão chamativo. Ele não deixa de ser um look básico e que casa em várias ocasiões. Você pode usar durante o dia. A gente colocou o acessório com boné para dar um charme diferente, mas você pode usar sem também. Também pode usar esse boné com outros looks, com camisa preta, branca. Vai cair super bem. Sem dúvidas, o papai vai ficar bem estiloso, né? Com certeza. Vai ficar estiloso, na moda, bonito e pagando bem pouquinho. Vamos agora pensar num look para os papais mais formal, hein, França? Sim, a gente está trazendo uma proposta. O conhecido esporte fino. Pode vir, querido. Nós estamos com o nosso modelo Clécio. Ele está usando uma camisa social em manga longa. O tecido da camisa tem elastano. Traz mais conforto para quem usa. E com uma calça jeans, que é o coringa do guarda-roupa, tanto masculino quanto feminino. A calça jeans você pode usar em vários locais, para várias ocasiões. E ficou muito bom nessa proposta do esporte fino. Você pode ir para uma festa mais formal, mas pode usar como um look de trabalho, um look para ir fazer um passeio durante o dia, algum jantar, algum almoço. Então, o look cai super bem. Mas tem aquelas pessoas que preferem o tradicional, gostam do social completo. Nós também temos aquela calça social maravilhosa. Nós temos ela em todas as cores. Também temos no tecido linho. Trabalhamos do tamanho 36 ao 56. Então, aqui na Elite, você vai encontrar o seu look social, ou seu look casual ou esporte fino. Pode vir para a Elite, que você não vai se arrepender. E uma coisa que você falou que é interessante, o fato da calça jeans ser coringa, é isso, né? Você vai presentear o seu pai. Ah, meu pai não sai muito, mas vai servir quando ele quiser sair ou quando ele for trabalhar, por exemplo? Sim, com certeza. Ele vai ter a opção de calça para ele usar onde ele achar que seja melhor, para ir para o trabalho, para ir a um passeio, para usar para viajar, para ir a um casamento. Aí só vai dar combinação da camisa. Mas é um look super coringa. A gente usa de janeiro a janeiro e vai para todas as ocasiões. Vamos falar agora sobre temperaturas mais baixas. Aquele friozinho, né, França? Tem look também para os papais passarem esse tempo mais frio? Sim, aqui você também encontra aquele look mais confortável para agora, para a enxazão que estamos vivendo, que é o inverno. Nós trouxemos a proposta de um casaco moletom com bolsos. Também tem um capuz com uma regata básica e uma calça em moletom. O casaco moletom, ele é muito usual para quem estuda, para quem também trabalha em locais mais frios. O capuz, ele também é bem prático. Caso você esteja na rua, comece a chover, você pode se proteger colocando o capuz. E não deixa de ser uma peça super confortável e sempre dentro da moda que você pode usar o ano inteiro. Aqui em nosso estado, a gente usa mais agora no período de São João, ao mês de setembro, que é o período do inverno que a gente está vivendo no momento. Mas é uma peça super confortável e usual para várias ocasiões. Uma diversidade incrível de modelos e tamanhos também, como você já falou, né, França? Tem também plus size? Sim, com certeza. Como eu falei anteriormente, nós atendemos todos os públicos masculinos, desde o infantil até o plus size masculino, com todas as numerações do 36 até o 56. Então a gente quer chamar agora a Eduardo, nosso modelo maravilhoso, para mostrar que aqui todos os papais vão encontrar os seus looks. A proposta que a gente trouxe para a Eduardo foi uma camisa polo, no tecido suede, super confortável, com uma bermuda jeans destroyed, que é a bermuda no 100%, o jeans 100% com esse detalhe rasgadinho, que é super atualizado na moda, é tendência para todos os públicos, tanto masculino quanto feminino, não sai mais, é uma peça que vai para todos os guarda-roupas e todas as pessoas devem usar. Então assim, ele ficou muito bonito, confortável e não deixou de estar pagando bem pouquinho e na moda também. Trazendo agora um modelo mais social, né? Sim, agora a gente está com a proposta de um look social, totalmente social, para aqueles papais que sempre optam pelo tradicional, e um look social nada mais é do que um look atemporal para todas as épocas e para todos os estilos. Nós trouxemos aqui uma camisaria em manga longa, no tecido de algodão, com um bolsinho para aquelas pessoas que gostam de guardar coisas, num local mais prático, de fácil acesso, e com uma calça social em ninho, na estamparia risca de giz, que também é uma peça coringa, super tradicional, que está aí há muitos anos e nunca saiu da moda. Então assim, para quem busca o tradicional, a Elidio também tem. Papai que gosta do look social, aqui na Elidio ele vai encontrar. Nós trabalhamos com as camisarias do tamanho 1 até o tamanho 6. Temos ela também em manga curta e em outras várias cores, aqui de opções para aquele papai que gosta do look mais básico, mais tradicional, para o seu guarda-roupa, para o seu dia-a-dia, para o seu trabalho. A grande variedade de looks para os pais, aliado aos diversos tamanhos, fazem da Elite Modas referência quando o assunto é inclusão. Esse é o caso do Eduardo, que não sente dificuldade em encontrar o seu estilo plus size na Elite. Na verdade, nós estamos em outro momento. Nós tínhamos uma história antes e depois da chegada da Elite Moda aqui em Aracaju. Hoje nós temos um endereço fixo, onde a gente pode encontrar todos os tamanhos. É de 1 a 5, em camisa, calças de vários tamanhos. Toda moda plus size você vai encontrar também na Elite Moda. Na verdade, é um lugar onde você encontra moda para toda a família, para a criança, para o adolescente, para o papai, que está chegando o nosso dia e, é claro, para toda a família. Então, é um local hoje, a Elite Modas, ela diferencia nesse sentido. Moda para toda a família e em todos os tamanhos para o que você possa encontrar. Agora, não tem desculpa para escolher o presente do seu papai. Sim, com certeza. Você que está em dúvida, ainda não sabe o que vai presentear o seu papai, lembre-se que na Elite você vai encontrar todos os modelos, todos os estilos, de todos os tamanhos e com aquele preço maravilhoso. Então, não deixe de visitar a Elite, presenteie o seu pai, deixe ele muito feliz nos dias dos pais e vou deixar a localização da loja para você não esquecer e vir buscar aqui o presente do seu papai. Nós estamos localizados em dois endereços aqui no centro de Aracaju, na rua Itabaninha 293, vizinho a loja Magazine Luiza e na rua José do Padre Franco, vizinho ao mercado do artesanato com o número 534. Então, vem para a Elite, vem ser feliz e vem deixar seu pai feliz também e super antenado na moda e pagando aquele precinho maravilhoso que só a Elite tem. E aí E aí E aí E aí